Olá amigos do meu canal no YouTube. Gente, eu recebi essa questão de um colega, tentei resolver e acho que essa questão tem um problema de formulação. Então, acho que o enunciado aí não está correto por algum motivo. Então, decidi compartilhar aqui com vocês o videozinho que eu fiz, vai seguir mais adiante e eu gostaria que vocês, se puderem, comentassem o que vocês acham que pode ser alterado no enunciado da questão para que ela faça sentido. Isto é, se ela realmente está errada, se você acha que ela está certa, justifique aí. Vamos ver os comentários de vocês. Um abraço e até a próxima. Tudo bem, Reginaldo? Eu acho que a questão tem um probleminha, viu? Porque o resultado mais próximo é quando a gente multiplica por 5. 5 vezes 12 dá 60. Então, aqui nos segundos dá 60 segundos. 5 vezes 26 dá 130. 130 minutos. 5 vezes 15 dá 75. Então, 75 graus. Só que 60 segundos formam 1 minuto. Então, a gente pode cancelar esses 60 segundos aqui e aumentar 1 aqui. Então, fica 75 graus e 131 minutos. Só que 131 minutos é a mesma coisa de 2 graus mais 11 minutos. porque cada grau são 60 minutos, né? Então, 2 graus é 120, mais 11, 131. Então, 131 minutos são 2 graus mais 11 minutos. Então, aumentando 2 aqui, a gente fica com 77 graus e 11 minutos. Eu conferi até na calculadora esse resultado aqui. Quando você multiplica por 5, é o resultado que chega mais próximo, né? Se você multiplicar por 6, vai passar. Porque 6 vezes 15 já dá 90, né? 90 graus aqui. Então, por 6 passa e por 5 dá um resultado menor. Então, acredito que a questão tem algum problema. Pois é. Ao resolver a questão, a gente espera determinar um número natural que multiplicado por essa medida aí, 15 graus, 26 minutos e 12 segundos, vai gerar, vai resultar 78 graus e 1 minuto. Só que 5 multiplicado por aquela medida menor ali, não dá 78 graus e 1 minuto. E 6 vai passar, né? Por 5 temos um resultado menor, por 6 temos um resultado maior. Então, acho que tem um problema aí. O que vocês acham que deve mudar no enunciado da questão? Deixa um comentário. Valeu, gente!